Paga pra ver, Ariane. Paga pra ver. Sinceramente, paga pra ver. Entra no meu caminho e paga pra ver. Você vai ver se eu não vai se mijar de novo. Não vai ser fácil para Darlan Cunha, o Laranjinha, ganhar a confiança do público. Confinado em A Fazenda 15, ele nem imagina que sua ex-namorada, Ariane Correia, decidiu expor os áudios em que ele confirma tê-la agredido. Paga pra ver, faço você se mijar de novo. Te deixo no chão. Não vai ser a primeira e nem a última, dizia o peão em uma das conversas obtidas. Já é, Ariane. Já é também. Pode ficar bolada. Pode se estressar. Faz o que quiser. Só uma coisa. Cuspo na tua cara e na dela, se eu ver. Só com a tua cara e a dela. Tá ligado? Tô nem ligando pra vocês duas. Entendeu? Passa por cima. Você que tá incomodada de eu estar mandando mensagem pra mina, ela não falou nada. Ela não se incomodou. Não sei por que você tá se incomodando. Tá defendendo ela por quê? Ela sabe escrever, tá ligado? Ela já é maior de idade. Ela sabe... Ela deveria ter falado pra mim. Não me manda mais mensagem, sou amiga da mina e pronto, acabou. Só você tá se incomodando. Paga pra ver, Ariane. Paga pra ver. Sinceramente, paga pra ver. Entra no meu caminho e paga pra ver. Você vai vencer, não vai se mijar de novo. Te deixo no chão, hein. Não vai ser a primeira nenhuma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho